É muito curiosa essa história. Eu não poderia nem contar essa história, eu acho. Mas eu vou contar, vai. Pode contar. Este é o Young Cash, a casa das exclusividades. Uma curiosidade muito louca sobre essa música. Essa música, quem ia gravar seria um outro cantor. Seria o Davi Sasser. Entendi. Vou dar o nome mesmo. Vou dar o nome da pessoa que ia gravar. Seria o Davi Sasser. Ela foi composta para o Davi Sasser. Pensada assim, não, vamos compor uma música para o Davi Sasser gravar. E aí, ele tinha acabado de assinar com a Todá. E a música falava sobre descendência, a família e tal. E ele gravou durante a carreira dele muitas músicas que falam de descendência, de gerações, enfim. E ele falou, mano, eu queria uma linguagem diferente na minha música nova. Eu queria uma música que falasse de uma outra coisa. Não quero mais falar de descendência nesse momento. Eu quero falar de outra coisa. E eu gravaria a música que ele gravou, que é Foi Deus. Certo. Ele gravou a música Foi Deus. Eu gravei a guia da música Foi Deus. Gravei a guia, estava tudo certo já e tal. E aí, num belo dia, o Alessandro me chamou e falou, mano, deixa eu te falar uma parada. A gente trocou a música. Trocou sua música. O Davi vai gravar Foi Deus e você vai gravar a descendência. Naquele momento, eu preferia gravar a Foi Deus. Poxa, mas será mesmo? Ah, mano, vamos ver. Tá, beleza. Aí eu ia gravar a descendência. Aí eu vivi tudo isso, o aborto e tal. Ali eu comecei a entender. Eu falei, olha, a descendência faz sentido pra mim hoje gravar a descendência. Mais do que gravaria... Mais do que se eu gravasse a Foi Deus. E aí, na gravação, eu gravei duas músicas. Gravei Levanta, que é uma composição minha. Inclusive, feat com a Vitória Souza. Sim. Um feat com ela. E a descendência. Na gravação, eu senti que a descendência foi a música que mais impactou. Te impactou? É, na gravação. A gravadora apostava muito em Levanta, porque era uma música mais pentecostal, tinha mais a cara da gravadora, mais a cara daquele momento. E a intenção era realmente, porque eu gravava uma parada mais pop antigamente, né? Um pouco mais pop, um pouco mais... Um pouco mais pop. E a intenção era migrar pra esse mercado pentecostal. Então, a música Levanta, com a Vitória Souza, era mais pentecostal do que a descendência. Então, a aposta da gravadora era na Levanta, não na descendência. Mas na gravação, eu falei, mano, a descendência ficou mais poderosa, ficou mais impactante e tudo mais. Aí gravei a descendência, a gravadora lançou Levanta, foi muito bem. Ela atingiu milhões de pessoas, acho que tá com 6 milhões de views hoje no YouTube. Ela foi indicada como música do ano, como feat do ano no Troféu de Arão de Salvação. Então, foi uma música que foi muito bem. Mas descendência, que a gente lançou, tipo assim, sem nenhuma expectativa. Hoje tá na casa de 18 milhões no YouTube já. 18 milhões. E foi indicada como música do ano no Troféu esse ano. Música do ano. A gente nunca imaginava que essa música ia ser indicada como música do ano, que ia ser o que foi e tudo mais. Então, a gente entende que Deus tem propósito em todas as coisas, né? A música que eu não queria gravar, ou que eu não iria gravar, que não era pra mim, que acabou chegando pra mim, e que a gente não acreditava muito na música e tal, a música virou o que virou e foi a minha maior música. A minha maior música até hoje é a descendência. A música que o povo mais canta nas igrejas, assim, é minha, né? É a descendência. Sim. E isso é uma prova de que, às vezes, se tratando de Deus, até as coisas que, às vezes, as mudanças que aparentam não ser a favor, elas têm propósito. Aí o Alessandro hoje me zoa, ele fala assim, te falei, mano, que essa era a música. Te falei que essa música era melhor. Ele falou isso também. Joga mal, Miguel, porque ele... É, sim. Te falei, mano, confia em mim, pô. Ele apostava na outra, levanta, que é a composição minha. E eu poderia, para pensar, eu poderia apostar na levanta também, porque é a composição minha. Sim, você compôs? Sim. Mas na gravação eu falei, mano, não é a levanta, é a descendência. Aí hoje ele... Mano, eu te falei, cara, confia em mim, a descendência é melhor do que a outra e tal. Muito legal. E rola muito isso, assim, no meio de, por exemplo, pô, você faz uma composição, mas aí no final ela acaba não sendo sua, tipo, não, é outra pessoa que tem que cantar isso aqui. Rola demais. Outra história curiosa, aquela música da Kelly Bianca, Eu tô bem porque tem... Não, não vou cantar não. Sabe essa música? Eu recebi essa música na guia da voz do Gessé. A voz de violão, ele gravou no celular. Estão me perguntando se eu tô bem, como... Aí ele me mandou a música, o Alessandro mandou a música. Mano, ouve essa música. Aí eu ouvi a música e falei, não gostei. Música repetitiva, porque eu achei que a música... Na guia, pelo menos, não sei explicar. Hoje eu acho maravilhosa a música, mas na época, quando eu ouvi na guia, achei muito repetitiva. Falei, não, não gostei dessa música, não. Aí ele, mano, tem certeza? Aí eu falei, não, não quero não. Aí ele tá, beleza. A Kelly Bianca gravou. A música hitou, mano. Tipo assim, em um mês a música bateu 30 milhões de views. Sei lá quanto foi, bateu muitos views em um mês. Aí ele me zoa até hoje. Tá vendo aí? Essa música que você não quis gravar e tudo mais. Aí quando ele manda uma música pra mim, que ele acha que é muito boa e eu não quero gravar, aí ele fala assim, ó... Quer não, né? A Kelly vai gravar e vai... A Kelly vai gravar e vai ritar com a música. Toda vez agora... É, toda vez agora na minha cara. Então acontece muito isso, tipo assim, a gente receber uma música, ou não gostar e a outra pessoa gravar e a música... E de forma natural, né? Natural. Não, eu ouvi a música, não gostei, fulano gostou da música, gravou e irritou. Ou a gente pega uma música que a gente acha que é muito boa, fala, não, vou gravar só porque essa aqui é muito boa. E não acontece nada também. Porque a música, ela não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata. A música é arte, então ela é muito livre. Às vezes ela vai tocar pessoas, milhões de pessoas, às vezes vai tocar uma pessoa só. Sim. Então assim, a música é muito... É muito vaga a certeza de uma música ser um hit ou não. Tem música que a gente pega e a gente ouve e fala, mano, essa música aqui... Vai estourar. Não tem como. Sério? Tipo, Alívio, eu acho que é uma música assim. Alívio. A gente vai falar sobre isso antes de começar o podcast. Quando eu ouvi a música Alívio, eu tinha certeza que ela ia ser um hit. Eu tinha certeza. Eu ouvi, eu gravei um cover dela antes dela estourar, como estourou. Porque eu ouvi e eu falei, pô, essa música aqui é maravilhosa. Vai estourar. Já tem música... Cento e tantos milhões já, né? Pois é. Ou já bateu duzentos milhões? Não sei, mano. Acho que duzentos milhões já, hein? Deixa eu conferir. Acho que já bateu duzentos milhões. É uma música... E o que na música, assim, tipo... É o quê? É um conjunto? Uma composição? Pra você conseguir identificar, assim... Gerar uma identificação de, pô, essa aqui vai bombar. É um conjunto. É um conjunto. Eu acho que é um conjunto. A composição tem que ser muito boa. A interpretação tem que ser muito boa. Mano, eu não sei explicar, mas... Quando eu ouço essas músicas... Duzentos e dez milhões, cara. Só isso, né? Duzentos e dez milhões, né? E visualizações, cara. Mas não tem uma lógica, assim, precisa, né? Só que tem música que combina com pessoas específicas. Por exemplo, essa música que a LBN gravou... Eu tô bem... Eu tenho impressão. Não sei se é uma verdade, mas... Se outra pessoa gravasse... Se eu gravasse, eu acho que não seria o que foi, não. Eu acho que combina muito com ela, aquela música. Ela gravou a música e ela trouxe verdade pra aquela música. Assim como o Descendência, acho que se o Davi gravasse, como seria dele a música, ou se outra pessoa gravasse, não sei se ela seria o que foi. Porque pra mim ela fazia sentido naquele momento. Tá entendendo? Sim. Então sempre tem uma verdade por trás da canção. Se você grava uma música por gravar, eu acho que ela raramente vai alcançar alguma pessoa. Ou tocar alguma pessoa. Eu acho que ela é uma música.